Milionária, gente! A Juliette vai fazer uma fortuna quando sair da casa do Big Brother Brasil. Aliás, já está fazendo. E não se espante se você vê ela assim, ó. Loira, loiríssima, platinada e mais. A equipe dela dispensou uma proposta de uma ação no valor de 200 mil reais. Eu vou contar todos os detalhes, todas as propostas que estão sendo oferecidas por ela. E a gente mexeu na conta bancária pra falar assim, ó. Qual é a fortuna de Juliette Freire? Mas antes, eu preciso do seu like aqui no vídeo. Claro, se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de todos os vídeos. Já ativa o sininho aí também. É pra ficar por dentro de todos os conteúdos. Eu sou o Matheus Maldito e o Glow News está no ar. Tu acha que a Avon me patrocinaria? Nunca. Ela não tem coragem de fazer uma foto da minha bancada nunca. Ela não faz ideia da fortuna milionária que ela já conquistou, gente. Ela está falando isso, mas ela tem marca disputando pra ela ficar loira. Assim, ó. É platinada. Três grandes marcas querem oferecer um cachê altíssimo pra Juliette que deve passar meio milhão de reais, tá? São informações exclusivas que eu estou dividindo com vocês. A equipe dela já falou que não vai tomar nenhuma decisão enquanto ela não sair. O que eles estão fazendo é um filtro, mas a decisão cabe à Juliette. Estou antecipando pra vocês que ela vai mudar o visual, provavelmente. Claro que depende dela aceitar, mas a proposta vai ser altíssima. Tem a possibilidade dela ficar loira ou até uma morena iluminada, que ela já foi bonita, né? Valorizou aí também ainda mais a beleza dela. Então, há uma proposta de três grandes marcas pra que ela mude o visual. Marcas de cosméticos e aí, obviamente, que a decisão está na mão da Juliette. Mas olha, a Manu Gavassi, quando saiu do BBB20, recebeu uma proposta parecida. Também, na faixa aí de quem é altíssimo reais, fechou com uma marca de cosméticos, mudou, ficou platinada, fez uma ação de marketing envolvendo a mudança de visual dela e causou também um verdadeiro reboliço, um alvoroço nas redes sociais que funcionou muito. Outra pessoa que saiu de reality show no ano passado e que se deu super bem foi a Raíssa Barbosa. Ela não fez o platinado, mas ela mudou pra um marrom dourado. Ficou muito bonita também e uma proposta também, um cachê altíssimo, aí de 300 mil reais. É muito dinheiro o Brasil. E claro, as marcas se aproveitam ali, claro, de um alto engajamento que essas participantes têm. E a Juliette tá aí, já próximo dos 20 milhões. É a participante mais seguida do BBB21. Então, é um fenômeno, gente. Essa menina é um fenômeno. E pra vocês terem uma ideia, quando ela estava com 10 milhões de seguidores, já muito seguida, uma empresa procurou a equipe da Juliette, a assessoria da Juliette, pra que ela fizesse uma ação, um post de um sorteio e oferecer o cachê de 200 mil reais. A equipe dispensou, não topou fazer a ação. Agora, com quase 20 milhões de reais, a proposta deve dobrar. Deve chegar a quase 400 mil reais. O que será que a Juliette vai fazer quando sair do BBB? Será que ela vai aceitar fazer esse post do sorteio? Incendio vai esse sorteio? Ninguém sabe. Mas olha, o valor é altíssimo. Agora, falando sobre maquiagem. Eu vou contar aqui em primeira mão pra vocês algo que tá causando um verdadeiro reboliço nas redes sociais, porque a Juliette é a maquiadora mais seguida do Brasil. A influencer de maquiagem mais seguida do Brasil, com quase 20 milhões. Eu tenho aqui alguns números que eu vou dividir com vocês, que eu inclusive anotei. Mas, por exemplo, ela já bateu o número de seguidores da Camila Coelho, por exemplo, que tem 8,9 milhões de seguidores. Dalina Secrets, que tem 3 milhões e meio. Grandes influenciadores, meninas talentosíssimas, que estão aí também fazendo muito bem os seus conteúdos. A Juliette passou, passou. A Bruna Tavares, que tem 2,9 milhões, que também manda super bem. A Boca Rosa, que participou do BBB, tem 14,4 milhões. Nesse momento, eu tô falando números desse momento que eu tô aqui gravando o vídeo. A Juliette é a mais seguida. Então, no mercado de beleza, as marcas estão estudando. Tem mais marcas interessadas. A marca patrocinadora do programa, que é a Avon, pensa numa proposta realmente muito agressiva pra ter a Juliette no time. até fala-se de um novo título pra essa posição, que vai além de embaixadora. Mas, muito provavelmente, ela vai ser convidada pra fazer parte do time de embaixadoras da marca. Pensam se vão dar um novo nome. E eu sei que tem uma marca pensando em entregar pra ela a decisão dela ter a própria linha de maquiagem, a própria linha de beleza com o nome dela, tá? Vão fazer essa proposta. Na verdade, acho que já fizeram, pelo que me contaram. Mas estão esperando a Juliette sair pra saber qual vai ser a decisão dela. Eu vou dividir com vocês que isso é algo inédito, gente. Assim, esse barulho todo no mercado que tá acontecendo por conta do quanto a Juliette é querida dentro do programa. E, muito provavelmente, fora vai ter uma carreira brilhante. Tem informação exclusiva? Vai seguindo a gente no Glow News, que eu tava esperando confirmar, ter certeza. Em breve, eu vou contar no Glow News, lá no Instagram, glow.news, no meu, arroba Matheus Baldi. Me sigam, acompanhem, porque eu vou dar também em primeira mão. Mas eu já informo pra vocês que é um verdadeiro reboliço no mercado do entretenimento, no mercado da beleza. A Juliette é um fenômeno. A assessoria dela já falou que foi procurada por empresas de alimentos, clínicas de estética, e-commerce, marcas de cosméticos, e que eles estão filtrando, estão esperando ela sair pra tomar essa decisão. Segundo a Fátima Pizarra, que é sócia da Mind, empresa aí da Preta Gil, eles trabalham com cultura digital, com agenciamento, inclusive de ex-Big Brothers, né, com vários. Segundo a Fátima, é possível que influenciadores do peso de Juliette consigam até fazer 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Mas eu vou dar uma informação já já pra vocês sobre uma notícia que eu acabei de contar. 6 milhões é 4 vezes o valor do prêmio, né? É algo, assim, absurdo, enorme, astronômico. Agora, preste bem atenção, em 2020, a Boca Rosa, a Bianca Boca Rosa, foi pro BBB, estourou, usou os produtos dela de maquiagem, divulgou, fez uma... Gente, foi um fenômeno. A Bianca, inclusive, falou sobre isso. Ela faturou, em 2020, 120 milhões de reais com a linha de beleza dela. Então, assim, vamos fazer essa proposta pra Juliette, de ter a marca própria. E aí, com certeza, vamos usar esse argumento falando. A Bianca, em um ano de 2020, quando ela participou do BBB, faturou 120 milhões de reais com a marca própria. É algo, assim, gente, enorme. Então, ó, se vocês fizerem as contas aí, o que ela vai fazer de público e de ação, dá pra ganhar uma grana enorme. E, claro, né, sem contar que a Juliette é uma das favoritas aí ao prêmio de um milhão e meio de reais do programa, do BBB. Tem jogado muito bem, tem se posicionado muito bem. É uma das grandes favoritas, claro. Tem muito jogo pela frente, né? Cada dia é um dia, todo dia tem uma novidade, mas ela é uma das favoritas. Então, tem uma trajetória linda pela frente, com certeza, a Juliette Freire. E a gente tá aqui acompanhando. Vou convidar vocês a seguirem a gente, claro, no Instagram, arroba Matheus Baldi, Matheus com TH, e o Glow News, né? Arroba Glow.news lá no Instagram. E, claro, ó, dá like aqui nesse vídeo, gente. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram de saber que a Juliette, ó, tá com essa fortuna toda? Vocês gostam dela? Algo que eu percebo, muita gente tem me falado do carinho que tem por ela. Eu, particularmente, gosto muito dela, mas quero saber a opinião de vocês aí, tá bom? Beijo, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.